Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder as perguntinhas de vocês. Eu deixei pra vocês uma fotinha minha lá no meu Instagram, pedindo pra vocês fazerem perguntas, tirarem as suas dúvidas. Então hoje eu vim aqui responder. E pra quem não me segue por lá, o meu Instagram é arroba vanessamoraesoficial. E no Snap também, quando eu não tô fazendo vlog pra vocês no meu dia a dia, eu tô sempre lá conversando com vocês. O Snap é vanessamooficial. Então não deixem de me seguir por lá e ficar por dentro de tudo que acontece aqui com a gente. Então vamos lá. A Selma me perguntou. A Selma tá sempre presente aqui no canal. E ela perguntou assim, Vanessa, se você fosse escolher hoje uma profissão, o que você gostaria de exercer? Beijos, adoro você e o Miguelito. Família linda. Um beijo Selma. Eu acho que eu trabalharia no meio de crianças. Porque depois do Miguel, parece que eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. E eu adoro esse mundo. Acho que eu trabalharia no meio de crianças. Não sei se pedagogia, alguma coisa do tipo. A Gabriela Lira28 perguntou. Qual fralda, lenço e pomada que você mais gosta de usar no Miguel? A fralda, a gente testou Turma da Mônica, testou pompom, testou nome pouco. A gente testou várias fraldas. E a que mais o Miguel se adaptou foi a Pampers. A Pampers vermelhinha ou a verdinha. A gente compra a Premium Care também, mas acho que não compensa muito pelo preço. E eu fico entre a Pampers vermelhinha, que é a Sec, e a Pampers Comfort. Acho que é isso. Que é ou a vermelhinha ou a verde. A pomada, eu uso nele hoje a... Essa pomada aqui, ó. Baby Mad. Que eu tô usando nele no momento e ela é muito boa. E eu recebi de uma amiga que mandou pra mim. E, gente, ela é muito boa e ela é muito baratinha. E o lenço umedecido eu não tenho favorito. Eu tô sempre mudando. Sempre tem promoção de lenço umedecido. Aí eu sempre compro pra testar nele. E hoje eu tô usando o da Pampers. Eu recebi várias perguntas do tipo. E eu vou ler essa daqui da Marina Silva 74. Quantos filhos você pretende ter? Um dos momentos mais marcantes depois que o Miguel nasceu. Que o Miguel fez. Um produto de maquiagem que você mais usa. E se você pudesse mudar uma coisa em você, o que você mudaria? Beijos, linda, te amo. Manda beijo pra mim. Um beijo, Marina. Então, a gente pretende ter dois filhos. O Miguel e o próximo. E um dos momentos mais marcantes, eu tenho certeza, que foi o nascimento do Miguel. E que ele fez, assim... E tem até um vlog que eu gravo que ele... Ele vem no meu colo e ele me dá beijo no meu rosto. Eu vou tentar achar o vídeo. Eu vou deixar aqui pra vocês. E, gente, eu fiquei, assim, sem acreditar que ele tava fazendo aquilo. Ele tava me dando um beijo, sabe? Assim, me abraçando. E foi um dos melhores momentos pra mim. E ele tá demonstrando o amor que ele sente por mim. E esse foi um dos momentos mais marcantes. Eu fui dormir muito feliz. Um produto de maquiagem que eu mais uso é o pó. O pó e um rímel. Porque, gente... É tenso o negócio. Se eu pudesse mudar uma coisa em mim, o que eu mudaria? Ai, gente, mudaria tanta coisa. Mentira. Antes de ter o Miguel, eu queria muito colocar silicone. Mas eu acho que depois que o Miguel nasceu, eu não penso muito em passar por uma cirurgia de novo. Porque o Miguel nasceu de cesárea, pra quem não sabe. E, gente, é uma cirurgia que a gente corre muito risco. E eu não sei se eu passaria de novo por uma cirurgia. Às vezes eu falo brincando, que eu vou colocar silicone depois do segundo. Mas eu não sei se eu teria essa coragem de arriscar minha vida pra fazer alguma coisa estética, sabe? A Sofis, Underline André. Oi, Vanessa. Você não pensa em mudar de casa para maior até para quando você tiver outros filhos? Manda um beijo, sua linda. Um beijo, Sofis. Então, eu acho que aqui onde a gente mora, aqui é um tamanho ótimo. Eu acho que é muito grande pra gente. Mas se eu tivesse um outro filho, eu pensaria em ter mais um quarto. Eu não sei o que a gente faria. Mas hoje, no momento, eu não penso em mudar pra uma casa maior. Eu acho que eu ficaria louca numa casa maior que... A Orlibia Oliveira perguntou. Como você conheceu seu esposo? Quer ter mais filhos? Sua idade do seu esposo. Você trabalha fora? Seu marido também trabalha fora? Amo seus vídeos, você é uma linda. Aliás, toda a sua família. Deus abençoe vocês sempre. Obrigada, um beijo. Então, a gente se conheceu no drive do McDonald's. Eu trabalhava no McDonald's e ele passou no drive, pediu meu telefone. E não sei porquê, por qual motivo. Eu passei meu telefone pra ele, mas hoje eu vejo que Deus colocou as coisas certinhas, sabe? E a gente começou a se conhecer e com seis meses de namoro a gente já foi morar junto. E a gente tá junto. Vai fazer sete anos já. Naquele dia, naquele momento, eu nunca imaginaria que eu tivesse uma família com ele. Eu nunca imaginaria que eu tivesse uma vida inteira com ele. Então, acho que foi tudo Deus, assim, que planejou, sabe? E a minha idade, eu tenho 23 anos e ele tem 28. Então, a gente é cinco. Tem cinco anos de diferença. E eu não trabalho fora. Eu trabalhava e pelo Miguel eu decidi ficar em casa cuidando dele, cuidando de casa. E me dedicando 100% a ele. E o meu marido trabalha fora, sim. É ele que sustenta a casa hoje. A Nai Freitas 21 fez uma pergunta que eu queria escutar de todas as mães a essa resposta. Ela perguntou assim. Como você se vê em dias que tudo dá errado? Tipo, marido estressa, filho chorãozinho, muita coisa pra fazer em casa. Beijo, sua linda. Gente, eu choro. Juro. Às vezes eu me sinto assim. Meu marido sai pra trabalhar e eu penso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que cuidar do Miguel, eu tenho que tomar banho, eu tenho que lavar minha cabeça. E aí, nesse dia que eu quero fazer tudo isso, o Miguel tá chorãozinho, tá mais manhãzinho, quer mais colo. E aí ele não dorme. E quando ele chega, eu peço pra ir tomar um banho. E eu fico uns 10 minutos no banheiro ali, relaxando. Porque às vezes não vale muito a pena a gente se estressar. E a gente acaba se frustrando, porque a gente não consegue fazer nada. A gente quer fazer tudo e não consegue fazer nada. Mas eu tenho um apoio muito bom dele, que ele me fala, você não tem que se importar com casa, você não tem que se importar com comida, com nada. O seu trabalho hoje é cuidar do Miguel. Então, cuida do Miguel que tá tudo certo. Só que mesmo assim, eu me sinto um pouco frustrada, que eu não consigo limpar a casa do jeito que eu quero, eu não consigo deixar do jeito que eu quero. E a única coisa que eu faço é chorar. Tipo, chora, passa e deu, sabe assim. Não tem o que fazer, não tem. A Dalvânia Underline Gomes, ela perguntou, Oi, Bela, adoro seus vídeos, família linda. Vamos, manda beijo. Um beijo. A gente conversa bastante aqui no Instagram e adoro seus conselhos, a gente conversa muito. Como está a vida a dois, depois da chegada do príncipe Miguel? Vocês mudaram muita coisa? Beijos e fiquem com Deus. Bom, muda completamente, muda tudo, 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 literalmente tudo. Agora que o Miguel tá dormindo no quartinho dele, agora a gente tem um tempinho pra ficar juntos, só nós dois. Até eu acho que anteontem foi a primeira noite que a gente dormiu aqui no quarto de novo. E aí a gente tava assim, deitado na cama, assistindo TV. E conversando com ele, eu falei, você lembra da última vez que a gente deitou aqui, só nós dois? E eu tava com uma barriga gigantesca. E foi a última vez que a gente deitou na cama, assim, sozinhos, só nós dois, sabe? O casal tem que se amar muito, muito, muito mesmo. E eu acho que o que mais sustenta a gente hoje é o amor que a gente sente pelo Miguel. E logicamente o amor que a gente sente um pelo outro, porque senão a gente não estaria junto hoje. E eu recebi perguntas também se eu moro em casa ou apartamento. Gente, eu moro num apartamento e eu quero sim fazer tour pra vocês aqui do apartamento, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. E aí, quando estiver prontinho, eu pretendo sim fazer o tour pra vocês. A Esther Lima, ela perguntou, como foi a reação da sua mãe e família quando você contou que estava grávida? Ninguém acreditou quando eu contei. E eu acho que ao mesmo tempo todo mundo ficou feliz. E principalmente a minha mãe, ela não acreditava muito, assim. E a minha irmã também não acreditava. Todo mundo cobrava, entre aspas, sempre me perguntava, ah, e quando vocês vão ter filhos e tal? E a gente sempre falava, ah, daqui uns 10 anos. Então a gente nunca parou pra pensar em ter filho. E aí, quando eu contei, assim, todo mundo, tipo, levou aquele susto. Ai, um beijo, Beatriz. Eu acho que sim. Eu seguiria nessa linha de pedagogia, nesse mundo de crianças, que é tudo tão lindo, tudo tão encantador. Eu acho que sim, eu entraria nesse mundo de pedagogia. Eu acho que seria muito legal. A Letícia Francis, Chineli28, perguntou, Oi, Ivan, conheci seu canal há pouco tempo, mas confesso que estou amando. Eu sei que é muito cedo pra isso, mas você já sabe com quantos anos pretende colocar o Miguel na escolinha? Manda beijo. Um beijo, Letícia. Então, a gente pensa colocar ele na escolinha quando ele estiver falando, ele estiver se expressando mais. E eu acho que vai ser muito bom pra ele, pra ele se interagir com outras crianças, pra ele conhecer um mundo diferente, pra ele conhecer um mundo fora de casa. Então, eu acho que seria muito interessante ir lá pelos 3 anos, colocar ele na escolinha. E vai ser mais ou menos por aí que eu pretendo ter um outro filho, o irmãozinho do Miguel. Eu não sei como é que vai ser amanhã, não sei como é que vai ser quando ele tiver 3 anos, mas por aí, 3, 4 aninhos. Eu acho que a gente pode pensar nessa possibilidade. Segura a equipe. Fala oi. Fala oi pra todo mundo, ó. Fala oi. A mamãe tá falando de você. De colocar você na escolinha. Você acredita? Você quer ir pra escolinha? Dá um beijo na mamãe. Ai, meu amor. Gostoso. Delícia. O que você tava fazendo com o papai? O que você tava fazendo com o papai? Vai ajudar a mamãe a responder? Vai? Então vamos escolher outra pergunta aqui. Essa também é muito boa. Eu gostaria de saber se você, em algum momento em que você é mãe, se você já perdeu a calma e paciência com o Miguel. Falou mais alto com ele, ficou brava, se estressou. Vejo muitas mães compartilhando no Facebook que perdem a paciência quando chora, faz birra e etc. Manda beijo pra mim e pro meu pequeno Davi. Um beijo, Tatiane. E pro Davi também um beijo. Então, eu acho que eu nunca perdi a paciência com o Miguel. Porque ele nunca me deu motivo, né, senhorzinho? Né? Né? Mamãe já gritou com você? Gritou. De felicidade? Né? Uhum. Né, seu arteiro? Hã? Conta pra todo mundo que a mamãe bate na sua bunda. Conta. Que a mamãe belisca a sua bunda. E tem momentos sim que a gente tá estressado por algum motivo, que a gente tá sem paciência. Ou por não ter dormido muito bem, ou por ter acontecido alguma coisa, ou por ter discutido com alguém. Então, eu penso mil vezes antes de fazer alguma coisa, quando eu tô assim. Eu penso mil vezes antes de conversar com ele, antes de pegar ele no colo, antes de fazer alguma coisa. Então, às vezes ele tá chorando, 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 e eu tô passando dos limites, assim. E aí eu pego ele no colo e começo a beijar ele. E aí parece que aquilo acalma, sabe? E aí eu beijo ele e eu fico pensando o quanto eu sou abençoada por ter ele na minha vida. O quanto Deus tem me abençoado, sabe? O quanto ele confiou em mim pra ter me dado o Miguel, pra mim cuidar dele, pra mim me dedicar a ele. Então, eu acho que quando eu tô nesses momentos, assim, de raiva, de estresse, eu cato ele, eu abraço ele. E eu fico beijando ele e tentando lembrar tudo que aconteceu na minha vida depois que ele entrou nela. Então, graças a Deus, eu nunca perdi a paciência com ele. Eu nunca... E eu tento muito me colocar no lugar dele. Tipo, ele é só um bebê, ele não entende as coisas, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo com ele, ele não sabe o que tá acontecendo nesse mundo. Até ontem ele tava dentro da minha barriga, ali, pequenininho. Eu achei que você ia ficar com ele, porém, ia ficar no remédio. E ela já fechou. Quem fechou? Na farmácia. Você vai gravar a cama, mãe? Você vai ficar aqui com a mamãe? Senta aqui pra brincar, ó. Ó, oita. Aqui, ó. Ai. Você viu os frinquedos? Deixa eu chamar a mamãe de outra pergunta, não? E eu vou ter que terminar o vídeo aqui com o Miguel. Vem, Nicole ainda, mãe? Você não quer sentar ali pra brincar? Ó a sua pomada. Segura. Fã clube, underline, família, underline, morais, também fez uma pergunta. E, gente, ai, eu não consigo explicar o amor que eu sinto por esses fã clube, gente. Sério, eu não consigo. Toda vez que eu entro no Instagram e eu vejo alguma fotinha que uma de vocês postaram, gente, eu fico assim... Sabe quando fica mais feliz, quando... Parece que eu ganhei meu dia, assim. E eu quero agradecer de todo o meu coração a vocês. Então, sério, gente. Eu não consigo explicar o quanto eu sou grata por ter vocês na minha vida. E, ai, ela perguntou, como foi saber que teria um menino? Me manda um beijo e te amo. Um beijo, linda. Bom, no primeiro dia foi apavorante. O meu sonho era ter uma menina e tal. E o primeiro dia eu não acreditava que era um menino que tava na minha barriga. Eu não acreditava e eu queria fazer outra som e eu queria ver porque tava errado. Eu fiz a sexagem fetal, que é pelo sangue, que descobre. E, ai, tem aqueles 3% de... E, ai, tem aqueles 3% de chance de dar errado. E eu falava, não tá errado, tá errado. E eu quero fazer uma ultrassom. Só que, dai, no segundo dia eu já tinha me conformado. Eu já tinha pedido pra Deus colocar no meu coração. Que, independente de ser menino ou... Ô, amor, que foi? O celular da mamãe? Que, independente de ser menino ou menina, é uma bênção na minha vida. É, amor? Ô, meu Deus. É a minha bênção, minha bênção, minha bênção. Você é a bênção da mamãe? Que riqueza. Gente, não para, não para, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para, não. Vai, vai, vai por lá. Então é isso, meninas Eu vou terminar por aqui Porque o meu bebê precisa da mamãe Meu amor Fala pra todo mundo Fala, eu preciso da minha mamãe Eu quero ela só pra mim Então é isso, gente Muito obrigada por ter enviado as perguntas pra mim Fala oi Oi Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Manda beijo Minha vida Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri